...de quebrantões, mas que a partir do século XVII, quando funciona Nossa Senhora do Pilar, passou a ser conhecida como a Serra do Pilar, e se repararam, esta localização é o sítio onde as margens do Douro, daí até à Foro, e muitos quilômetros para o Abomitante, as margens não voltam a estar tão próximas. E por isso, desde a pré-história, este é um sítio estratégico para cruzar o Rio, para as ligações do Norte e Sul. Por outro lado, não vamos poder esquecer que o Douro é o segundo maior rio da Península Ibérica, é a maior massiva hidrográfica da Península Ibérica, o rio mais dos seus afluentes, e também até ao século XIX, bem dentro, a forma mais rápida de se viajar, antes o aparecimento do comboio, era, de facto, do barco, do mar e do rio, porque foram mais rápidas as ligações portas de boa, não eram duas décadas de estradas da época, era mesmo o de barco. E por isso, este povoado, nesse sítio estratégico alto, num sítio onde as margens mais se aproximavam, que é um sítio privilegiado nas ligações do Alto e Sul, é também desde épocas muito, muito antigas, localizado no estuário do grande rio, que permitia a ligação entre a frente clínica e o interior, é no sítio, é um ideal para servir de plataforma de distribuição das mercadorias, umas que foram do mar, a outras que desciam do rio. E por isso, desde muito, muito cedo, que a cidade do Porto se vai nascer, afirmar e crescer com aquilo que as suas cinco letras nos estão permanentemente a lembrar, e que nós, que estamos de pronunciar, muitas vezes esquecemos. Porto é como uma cidade portuária, uma cidade comercial, mercantil, uma cidade aberta ao mundo, é desta forma o Porto, nasce e ser Porto. E basta dizer Porto, é que por todo o planeta nós temos muitos outros Portos. Porto Novo, Porto Rico, Porto Novo, Pernágua, Porto Autorranse, tantos, tantos Portos. Mas Porto, são Porto. São mesmo a nossa Porto. belasias, quem vem através ao rio, ouve à Serra do Pilar, ouve ao casarinho, Se estende até o mar Quem te melhora a vida por És que as cartas sãs do Adidas Virigidas sobre o monte No banheiro da bolinha Por voelos e calçadas Da limpeira até à foz Por pedras sujas e gastas Mil apiões tristes e só Isso deu a grave e sério Com o rosto de cantaria Que nos oculta um mistério És a luz bela e sombria Vem vizinha Que nos oculta um mistério Você sabe a sua casa, e eu não sei o que você quer ver. Eu sei que esse país que eu não me enlou, mas eu não me enlou, mas eu não me enlou. Eu não me enlou e não me enlou. Eu sempre fui para você, mas eu não me enlou. Eu não me enlou, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL